A Secretaria da Saúde de Campinas pretende finalizar em dezembro a investigação sobre a suspeita de contaminação por tuberculose na UTI neonatal do Hospital da PUC. A mãe de um bebê que ficou internado na unidade no início do ano foi diagnosticada com a doença. Hoje de manhã, a Vigilância em Saúde divulgou que os funcionários do Celso Pierro foram incluídos na apuração clínica. Todos os funcionários da UTI neonatal do Hospital Celso Pierro vão passar por avaliações para detectar sintomas respiratórios e fazer exames de raio-x. São cerca de 40 profissionais que frequentaram a unidade especial de terapia intensiva entre os dias 23 de fevereiro e 14 de abril. Período em que uma mulher de 23 anos que teve um bebê no hospital e permaneceu no setor visitando a criança foi diagnosticada com tuberculose pulmonar, que é altamente contagiosa. A visita diária da mãe infectada pode ter disseminado o bacilo. A jovem teve contato ainda com cerca de outras 60 crianças e as mães delas. Mas, segundo a Vigilância em Saúde, a mulher não apresentava sintoma e não foi possível evitar o contato dentro do hospital. O principal sintoma é a tosse. Ela não referia a tosse. Então, não tinha como proibir a entrada desta mãe ou dar a máscara para esta mãe adentrar ao TI, ao semi-intensivo, porque tem tosse. Isso é uma medida que as maternidades devem fazer. A investigação de todos os envolvidos no caso deve estar finalizada dentro de dois meses. Os exames e o possível tratamento contra a doença são custeados pelo SUS. Os profissionais da Vigilância em Saúde alertam que não se trata de um surto e chamam a atenção para o diagnóstico precoce. É uma doença que tem cura se diagnosticada precocemente e se tratada adequadamente. A Vigilância afirmou que não há necessidade de alterar a rotina do hospital. Inclusive, lá dentro eles têm uma vigilância contra os visitantes que estejam com sintomatologia respiratória, num ambiente como esse, em que as crianças são extremamente suscetivas. Se houver a constatação da doença, o tratamento vai ser realizado com quatro tipos de antibióticos por um período de seis meses. No ano passado, um surto de tuberculose foi identificado no Hospital e Maternidade Madre Teodora. Mais de mil bebês foram investigados. Dezessete foram diagnosticados com a doença e outros noventa e dois tinham o bacilo, mas não desenvolveram a tuberculose. Todos já estão curados. E no próximo bloco, você vai saber os cuidados que devem ser tomados na hora das compras na Black Friday.